O Bopi O Bopi O Bopi O Bopi Eu ando tão sozinho Preciso de carinho Mas o que me estraga é essa minha timidez Cavata, boboleta Mas eu não sou careta Pra quem não me entendeu, I love you pra vocês Eu sempre estou metido numa confusão Eu sempre estou perdido pela multidão Mas vê que essa menina me deixou assim Se ela não me quer, o que vai ser de mim? A gata porra lê um dia eu vou beijar E vai dizer meu nome quando ela despertar O Bopi 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 Obrigado.